Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo é um recorte do Enem 2023 PPL, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists Enem ordenada por conteúdo, playlists de assuntos temáticos, como a temática desse exercício, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Então fizemos a 120. 121. Ótima questão. É uma questão com estequiometria aqui escondida. Tem uma reação química escondida aqui que ele não te deu. Então a gente vai bater o olho, né? Primeira coisa é ler a chave. Enem 2023 PPL, segunda aplicação. A massa de bauxita que deve ser empregada para produzir alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de... Então massa de bauxita para fabricar um carro. Então vai ter que ler o texto aí. Um carro sedã, eu tenho carro sedã, pessoal, é muito bom. Cadeira de roda para pôr no porta-mala quando tem bastante gente. Para cadeirante tem que ter, tem que ser carro sedã, né? Por isso que cadeirante, até o carro não pode ser carro pequenininho, é... Carro sedã, venha para o lado sedã da força, né? Sedã é muito bom. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, né? Que é aquela estrutura do carro. Motor e cabine. Beleza. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural desse metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio, a L2O3. Considere a massa molar do alumínio igual a 27 e a do oxigênio igual a 16. Então ele te deu que o carro sedã usa 200 kg de alumínio. Esse alumínio vem da bauxita, que é formada por 50% em massa de óxido de alumínio. E aí você tem que descobrir, putz, mas não tem reação, não tem nada. Então, essa questão é muito boa, porque ela poderia ter te dado as reações químicas que ela não te deu. Você tem que visualizar o processo, mas ocorre aqui, é um clássico, né? Que foi, essa questão é um clássico de eletrólise. Essa parte do você pegar o óxido de alumínio e obter o alumínio, a gente vê em eletrólise, e aí você vai lá passar uma corrente elétrica, vai ter uma reação química. E aí o que acontece? Essa reação está escondida, e aí você tem que visualizar ela meio que escondida aí, para você fazer uma estequiometria massa-massa. Você vai sair de uma massa de óxido de alumínio e chegar numa massa de alumínio. Então é uma estequiometria massa-massa. Só que tem pureza no meio. Por que tem pureza? Por que você não está partindo de óxido de alumínio 100% puro. Você está partindo da bauxita, que é 50% óxido de alumínio. Então vamos lá. Qual que é o processo, né? Você parte da bauxita que está sólida e obtém, metade da bauxita, você obtém o óxido de alumínio. Então eu não vou fazer por colocar as reações aqui nada, porque a estequiometria é escondida e você nem precisava saber essa reação. E aí a partir do óxido de alumínio, veja que no óxido de alumínio você tem dois alumínios para uma fórmula iônica aqui desse óxido, beleza? Então em cada óxido de alumínio tem dois alumínios. Então com o óxido de alumínio que você tem aqui, você vai obter dois alumínios. Por que? Na fórmula tem um dois. Então veja, você pega a bauxita, 50% obtém o óxido de alumínio. Obteve o óxido de alumínio? Qual que é a proporção estequiométrica que a gente tem aqui? Um óxido de alumínio para dois alumínios. E aí a gente vai ter que usar, como é uma estequiometria massa-massa, a gente vai ter que usar a massa molar desse cara aqui. Ele não te deu. Então vamos calcular aqui rapidamente a massa molar do óxido de alumínio. Duas vezes a massa do alumínio mais três vezes a massa do oxigênio. Massa do alumínio 27, duas vezes 27, 54. Três vezes 16, 48. 54, 48, 102 grama por mol. Beleza, essa é a massa molar do óxido de alumínio. Essa questão, pessoal, a gente já está na nossa sexta, sétima questão de química das 15 e 16 que a gente vai fazer. Você viu que teve algumas questões que a gente faria ali em um minuto e meio, dois. Lia o exercício, já eliminava as alternativas e chegava na resposta. Vai ter mais questões mais para frente que a gente vai fazer em um, dois minutos. Só ler e responder. Nessa daqui você teria ali que gastar seus lá cinco minutos para fazer a conta bonitinha verificando. Então é uma questão que você vai fazer em mais de três minutos. Mas não é uma questão, vamos dizer assim, ultra difícil. Ela é uma questão difícil, né? Tem contas, tem uma estequiometria escondida, tem pureza. Ela é uma questão difícil. Mas se você sabe fazer, você vai tirar ali os seus cinco minutos para fazer e garantir e acertar ela, beleza? Então tá, vamos anotar os dados aqui então. Então dados, 200 quilos de alumínio. Então o carro tem. Vamos anotar os dados, fazer com calma para a gente estudar. Mas na hora ali você teria que fazer ela em cinco minutos, que é o tempo adequado para ela. Então o carro tem 200 quilogramas de alumínio. Não é grama de alumínio, não é tonelada, é quilograma. E não é óxido de alumínio, é alumínio. Beleza. Outra coisa que a gente tem aqui. A gente tem essa massa molar para trabalhar. Então 102 grama, né? Não é quilograma. 102 grama de óxido de alumínio para um mol de óxido de alumínio. Outra coisa que a gente tem que perceber aqui. A bauxita é 50% de pureza, o teor de massa aí, o termo mais correto, o teor de massa é de 50%. Como eu estou trabalhando aqui com a massa molar do óxido de alumínio em grama, eu vou usar esse 50% já em grama. Então eu tenho o quê? 50 toneladas de óxido de alumínio está para 100 toneladas de bauxita. 50 quilos está para 100 quilos. 100 gramas, né? É o 50%. Eu posso usar com a unidade que eu quiser. 50 gramas de óxido de alumínio está para 100 gramas de bauxita. E aí eu quero saber a massa de bauxita. Então é por isso que eu tenho que usar essa relação. E eu tenho... Isso daqui, pessoal, muita gente deve ter passado batido. Eu tenho que, para 1 mol de óxido de alumínio, eu obtenho 2 mols de alumínio. Além disso, eu tenho a massa molar do alumínio, que é 27 gramas de alumínio para 1 mol de alumínio. Aí vamos resolver isso por análise dimensional. Vai ser lindo aqui, vai ficar em linha, linear, bonitinho. Começo, meio e fim. Você vai entender de onde você está partindo e para onde você está chegando. Então, aqui, o processo industrial, o que é? Bauxita obtém óxido de alumínio, faz a eletrólise e obtém o alumínio. Como a gente tem a massa de alumínio, a gente vai fazer uma estequiometria massa-massa. Então a gente vai partir da massa de produto de alumínio, chegar em mol de alumínio. Pela proporção estequiométrica, a gente sai de mol de alumínio, chega em mol de óxido de alumínio. Sai de mol de óxido de alumínio, chega em massa de óxido de alumínio. Chegou na massa de óxido de alumínio, chega na massa de bauxita. E aí vai fazendo as conversões de massa para chegar nessa massa em quilo, beleza? Então vamos começar. Vou começar com esses 200 quilos de alumínio. Vou começar com a massa do meu produto, né? Então olha lá a animação, ó, peguei o dado e joguei para cá. Magia do PowerPoint. Eu não vou trabalhar com quilograma, porque a massa molar de alumínio está em grama. Então eu vou sair de quilograma e vou fazer aqui uma conversão de massa para grama. Ah, Gabriel, você poderia já começar com 200 vezes 10 a terceira grama. Sim, é que cada fator que eu estou te mostrando, eu sempre falo isso, né? Porque sempre vai ter um chato que vai falar, nossa, não precisava desse tanto de coisa. Mas mentalmente você vai ter que fazer essa conversão. Como eu sou o professor, estou mostrando, estou resolvendo para você, eu coloco todos os fatores aqui. Se eu na prova estivesse resolvendo, eu já colocaria 200 vezes 10 a terceira grama de alumínio. O que é 200 vezes 10 a terceira grama de alumínio? É você começar com as 200 gramas de alumínio e falar, um quilograma de alumínio tem mil gramas. E aí você corta a quilograma e vai para a grama. Então você tem que fazer essa conversão, nem que seja mentalmente. Eu estou mostrando essa conversão de massa para você aqui, porque já seria uma primeira regra de três que você teria que fazer, nem que seja na sua cabeça. Beleza. Saí de quilograma de alumínio, fui para grama de alumínio. Vou usar a massa molar para eu chegar em mol de alumínio. Então eu tenho aqui 27 gramas de alumínio, tenho um mol de alumínio. Beleza. Agora eu vou usar o quê? Eu vou usar a minha proporção estequiométrica, que é de 2 para 1. Vamos jogar essa proporção estequiométrica para cá? Olha só. 2 mols de alumínio está para um mol de óxido de alumínio. Não vá trocar. Muita gente deve ter trocado. Na análise dimensional é impossível você trocar. Por quê? Se o mol de alumínio está em cima, eu vou cortar o mol de alumínio que está em cima com o mol de alumínio que está embaixo. Quantos mols de alumínio eu tenho para um mol de óxido de alumínio? Um mol de óxido de alumínio tem dois mols de Al. Então é 1 para 2. É impossível você trocar. Por isso que a análise dimensional é bom. Essas trocas que o pessoal acaba fazendo, pega o teor, multiplica trocado, pega a proporção em mol, multiplica trocado. Na análise dimensional é muito difícil você fazer. Beleza. Usamos aqui a proporção estequiométrica da reação química que está escondida aqui. Maravilha. Chegamos em mol de óxido de alumínio, o que eu tenho? Ah, eu tenho a massa molar que eu calculei. Vamos usar ela aqui. Então, um mol de óxido de alumínio tem 102 gramas de alumínio. E aí, o que eu vou fazer aqui? Usei essa massa molar do óxido de alumínio, vou usar agora o meu teor de massa, a minha pureza ali da bauxita. Qual que é a pureza do óxido de alumínio na bauxita? 50%. É 50%? Então, eu vou usar 50 gramas de óxido de alumínio para cortar essa grama e chegar em grama de bauxita. Ele quer grama de bauxita? Não, ele quer quilograma de bauxita. E aí, você coloca aqui agora um fator de conversão de massa, um quilo de qualquer coisa é mil gramas de qualquer coisa. Mil gramas de bauxita eu vou colocar embaixo para cortar a grama e em cima eu vou deixar o quilograma. Quantas regras de três que você teria que fazer direta ou indiretamente aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, beleza? Ai, meu Deus, você já deixou todos esses números para fazer? Vamos simplificar aqui. Esse mil, esse daqui também é um macetezinho. Geralmente, quando você está fazendo as estequiometrias e o Enem, a FUVEST, a Unicamp, o exercício te pede em quilo, muito provavelmente a conversão de massa que você fez no início vai cortar com a conversão de massa que você fez no fim. Então, você tem uma conversão de tonelada, tem uma conversão de grama. Olha só, esse mil daqui que estava em cima cortou com esse mil que está embaixo. Então, essa conversão de quilo, se eu tivesse feito direto aqui, eu teria que ter desfeito ela no final. Até isso, na análise, fica mais bonitinho. Então, vamos cortar esse mil e agora passar todos os valores para a conta no final. Então, estão aqui os dados que eu anotei, que eu teria anotado no papel. Vamos lá. 200 vezes 102 vezes 100 e sobrou qual unidade em cima? Kilograma de bauxita. Foi a única unidade que não cortou. Embaixo, 1, não coloco, 27, 2 e 50. Então, 200 vezes 102 vezes 100, dividido por 27 vezes 2 vezes 50. Jeito rápido de fazer. Você vê que os valores não estão próximos, né? Você pode cortar esse 102 com esse 2 vezes 50. E aí, que conta que você tem que fazer? 200 dividido por 27. 200 dividido por 27 vai dar 7,41. Aí, 7,41 vezes 100, 741 quilograma de bauxita. Então, esse seria o jeito mais rápido de você fazer a conta. 741, você olha lá, né? Alternativa D está bem mais próxima, marcou o D e foi embora. Ah, Gabriel, eu sou super rigoroso, estou fazendo o ITA. Eu tenho que fazer a conta no mínimo detalhe. Então, vamos fazer no mínimo detalhe. O que você vai fazer? Então, você pega esses dois zeros que estão aqui e simplifica para 10 à segunda. Aí, fica 2 vezes 102, 10 à segunda aqui do 200. Com esse 10 à segunda do 100, virou 10 à quarta. 2 vezes 27, 54, 54 vezes 50. Aí, você vai continuando fazendo a conta. 2 vezes 102 é 204. 54 vezes 50 é 2.700. Aí, você corta esses dois zeros com 10 à quarta. Vai ficar 204 dividido por 27 vezes 10 à segunda, porque simplificou. 204 dividido por 27, 7,55 vezes 10 à segunda. 7,55 vezes 10 à segunda vira 756 quilogramas. Lindo, maravilhoso. Início, meio, fim. Sobrou a unidade que a gente queria. Identifiquei aqui para você. Começamos com a massa de alumínio, conversão de massa, massa molar, proporção estequiométrica, outra massa molar. Usamos o teor de 50% de óxido de alumínio. Fizemos uma conversão de massa. Chegamos aqui na pontinha. Simplificou. D, acabou. Sucesso total. Uma questão muito 10 aí, né? Um clássico aí, revisitado. Sugestões para você. Duas questões do Enem. Uma com estequiometria com gases, né? Você vai ter que ter uma sacadinha aqui para fazer. Uma questão difícil, né? Por causa dessa sacada que você vai ter que fazer do Enem 2022, segunda aplicação. E uma questão ali com ganho de massa também. Uma questão diferente para você fazer de cálculos químicos, beleza? Essas duas sugestões aí para você que está vendo o corte. E vamos continuar com a nossa prova.